Jornal da Manhã. Este programa tem o apoio de anjos da esperança, mãos que transformam vidas. Para saber mais, ligue para doze, vinte e um, vinte e sete, trinta, trinta. Lições da Bíblia. Apresentação Pastor Estina. Olá, aqui é o Pastor Estina no seu programa Lições da Bíblia. Neste trimestre de julho a setembro, estamos estudando o tema Fazendo Amigos para Deus. Trata-se da alegria de participar da missão de Cristo. E o assunto dessa semana é capacitação do Espírito para testemunhar. E o tópico de hoje, o Espírito Santo, a Palavra e o Testemunho. A Palavra diz em Romanos 10, 17, que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela pregação da Palavra de Deus. Não deveríamos nos esquecer jamais que as Escrituras Sagradas são o grande veículo na transformação do caráter. Tanto que em sua oração sacerdotal, Jesus orou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. João 17, 17. Estudada e obedecida, a Palavra de Deus atua no coração, subjugando todo atributo não santificado. Lembrando que a Palavra de Deus estava no centro do testemunho da igreja do Novo Testamento. Veja, por exemplo, o sermão de Pedro no dia de Pentecostes. Para provar que Cristo era o Messias, grande parte do sermão de Pedro foi tirado do Antigo Testamento. Um outro exemplo, para não ficar com apenas um, lembro a você que o testemunho de Estevão antes de sua morte, recapitulava a história de Israel. Mas não são apenas estes, pois Pedro, ao pregar para Cornélio, primeiro se referiu à palavra que Deus enviou aos filhos de Israel e, em seguida, compartilhou com Cornélio o relato da ressurreição de Jesus. Paulo se referiu às grandes profecias messiânicas e Felipe explicou ao Etíope o significado da profecia de Isaías 53. Mesmo os discípulos proclamaram a palavra de Deus, não as palavras deles próprios. Em todos os sentidos, a palavra de Deus era a sua autoridade. Em Atos 4, 31, lemos o seguinte, Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Existe uma íntima relação entre o Espírito Santo, a palavra de Deus e o testemunho. Pelo fato de o Espírito Santo, que inspirou a escrituração da palavra, atuar mediante essa mesma palavra para transformar vidas e corações. Há um poder vivificante e transformador na Bíblia, pois por meio do Espírito Santo, ela é a eterna palavra de Deus. Quando Jesus nos manda examinar as escrituras, como digo todos os dias ao final do nosso programa, é porque ele sabe o poder que a Bíblia tem para transformar vidas e guiar-nos no caminho da vida eterna. Ainda hoje, Deus nos desafia a testemunhar e o testemunho verdadeiro consiste em contar de Cristo Jesus e sua palavra, movidos pelo Espírito Santo. Vou concluir hoje citando um trechinho que li num livro chamado Educação. Está na página 126. E o trechinho diz assim, é muito bonito. A energia criadora que trouxe os mundos à existência está na palavra de Deus. Essa palavra comunica poder e gera vida. Cada ordenança é uma promessa. Quando é aceita voluntariamente e recebida no coração, traz consigo a vida do ser infinito. transforma a natureza, restaurando-a à imagem de Deus. Que coisa linda, não é? Bem, amanhã tem mais. Se Deus assim nos permitir. E disse Jesus, examinais as escrituras porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. João 5, 39. Eu sou o pastor Estina e este é o seu programa Lições da Bíblia, diariamente com você, pela graça e misericórdia de Deus. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação, pastor Estina. Este programa é um oferecimento da revista Princípios. Entre no nosso site, novotempo.com barra rádio e peça sua revista totalmente grátis.